Seis pessoas morreram na tarde desta segunda-feira na rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Quatro vítimas eram da mesma família. O Corpo de Mombeiros informou que 13 veículos se envolveram no acidente, sendo quatro carretas e nove carros. Entre eles, um carro da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Guaxupé, que transportava três pessoas. O motorista, um acompanhante e o paciente. Eles tinham destino a Belo Horizonte. Duas pessoas que estavam no carro morreram e o terceiro ocupante, um idoso de 60 anos, ficou preso às ferragens, sendo conduzido em estado grave pelo helicóptero Arcanjo ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Porém, a unidade não divulga o estado de saúde dos pacientes. Outras nove pessoas que estavam nos outros veículos não se feriram. Bem, das seis pessoas que morreram no acidente, quatro eram da mesma família e estavam em um veículo que seguia para Belo Horizonte. Até o momento, cinco das seis vítimas foram identificadas. O motorista da carreta, suspeito de causar o acidente, fugiu do local e até o momento não foi encontrado. O veículo estava carregado com 27 toneladas de minério e teria saído de Itatiaio Sul com destino a Sarzido, ambas cidades da Grande Belo Horizonte. Bem, o local deste acidente é próximo de onde morreram sete torcedores do Corinthians em agosto deste ano. Na ocasião, o veículo seguia para Taubaté e havia deixado a capital mineira após o jogo do time paulista contra o Cruzeiro.